Mano, chegou uma nova caixa aqui no csgo.net, rapaziada, uma caixa que eu vou mostrar pra vocês, o nome dela é Winter Mining, rapaziada, o que que quer dizer esse Mining? Que é uma caixa de mineração, rapaziada, que é uma caixa que você, se você abrir, você tem alto risco, é uma caixa de alto risco, o que que seria esse alto risco? Cara, você tem alto risco de não se dar bem. Ah, ninja, como assim eu vou abrir uma caixa que eu vou perder? Vou explicar pra vocês, vou explicar pra vocês nesse vídeo, tô com 400 dólares pra gente só abrir essa caixa, eu não vou abrir mais nenhuma caixa nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês o porquê, às vezes, às vezes, tomem cuidado, tenham em mente que essa caixa de alto risco, essas caixas de mineração são de alto risco, às vezes vale a pena abrir, velho, e se você quer arriscar, vamos ver se essa caixa vai ser boa pra mim recomendar pra vocês, beleza, rapaziada? Então vamos que vamos. E os brindes desse mês de dezembro estão simplesmente absurdos, são mais de 10 mil reais em brindes, deposite no csgo.net com o código SRNINJA e ganhe 35% de bônus e ainda ganhe brindes garantidos. Pra esse mês, são 600 brindes para os primeiros 600 formulários, link na descrição. E vamos que vamos, rapaziada, vamos abrir a caixa o Inter, mano, vou explicar pra vocês, rapaziada, do porquê que vale a pena, às vezes, abrir uma caixinha que você tem alto risco, né, de perder. O lance é o seguinte, rapaziada, tem gente que deposita no csgo.net pra, mano, apostar de uma maneira mais tranquila, fazer uma análise, fazer uma estratégia, apostar de uma maneira mais tranquila, uma maneira mais segura. Mas tem muita gente também que deposita no csgo.net pra tentar fazer aquele profit, aquele lucro muito, muito absurdo, rapaziada. Como, por exemplo, depositar 5 dólares e fazer 100, depositar 10 dólares e fazer 200. Então esse é o tipo de vídeo, rapaziada, esse é o tipo de vídeo onde eu vou arriscar simplesmente 400 dólares no tudo ou nada, rapaziada. Ninja, você recomenda essas caixas de mineração e essas caixas de alto risco? Rapaziada, são caixas de alto risco, onde a maior chance, quase 100% da chance é de você não se dar bem, rapaziada. Só que existe aquela porcentagem, aquela porcentagem onde você profita, onde você lucra muito. Então a minha recomendação é lá em parte, rapaziada. Cara, se você quer ter um profit seguro, se você quer fazer um lucrozinho tranquilo, mano, caixa de mineração não é pra você. Agora, se você quer dar aquela riscada, quer tentar fazer aquele profit muito absurdo, mano, dá uma olhada nas caixas de mineração, rapaziada. Eu particularmente, eu, é a minha opinião, rapaziada, vai da opinião de vocês, vocês podem deixar a opinião de vocês aqui no comentário. Eu não sou muito de abrir essas caixas, beleza, rapaziada? Eu gosto de um pouco mais tranquilo. Eu prefiro ir tranquilo do que ficar arriscando muito. Mas de vez em quando eu deposito aí 5, 10, 20, 50 dólares pra dar uma arriscada e às vezes dá bom, né? Caixa em winter, rapaziada, 400 dólares só dela. E a parada é o seguinte, mano, como vocês podem ver aqui na barra de porcentagem, a gente tem 99,81% de chance de se ferrar. Ou seja, a gente tem quase 100% de chance de só vir merda. E também, a gente tem 0,19, mano, 0,19% de chance de dar bom. É muito menos de 1% de chance. Mas também, rapaziada, cada caixinha custa 1,23, pra gente abrir 10, a gente vai gastar 12,30 dólares, tá? E a gente tem 0,19% de chance de ganhar todas essas skins. Começando por essa faquinha de 200 dólares até a skin mais cara, que no caso é a Butterfly Blue Steel, de mais de 700 dólares. Então se eu ganhar, por exemplo, 2 faquinhas, 3 faquinhas, eu já tô no lucro. Se eu ganhar uma Blue Fosfor de 600 dólares, eu já tô no lucro. Então eu vou arriscar nisso, vou abrindo de 10 em 10, rapaziada. Vamos ver se essa brincadeira vai dar bom pra gente, mano. E aí, o que vocês acham, rapaziada? Será que eu vou ganhar de primeiro alguma coisa? Tá. 0,19% de chance já bateu pra gente, filho. Coisa linda. Mano, eu realmente não esperava por isso, velho. Caixinha nova aqui no csv.net pagou. Beleza, agora eu tenho a chance de não vir nada mais, né? Pode ser que não venha mais nada pra gente, né? Meu Deus, quase veio a Butterfly Skin, mais cara da caixa. É, rapaziada. Meu Deus do céu, eu vou abrir isso aqui em modo rápido agora. Mano, será que vai vir mais alguma coisa pra gente? Mano, na primeira caixa deu bom. Cara, eu arrisco dizer que não vai vir mais nada pra gente. Pode ser que venha uma faquinha, tá? Mas outra skin eu acredito que não vai vir não, velho. É, vai ser uma situação um pouco difícil aqui. Mas já estamos no lucro, eu já ganhei mais 500 de 600. E a gente começou com 400. Cara, que loucura, velho. Já deu bom. Mano, tomara que venha muito mais coisa pra gente, filho. É óbvio, eu quero que venha... A cada caixa que eu abri, vem várias skins, moleque. Vambora, 10 em modo rápido. Vambora, vambora. É, agora não tá vindo mais nada, rapaziada. É. É, agora vai demorar pra vir alguma coisa boa, velho. Mas tava na hora também de eu ganhar umas quinze maneiras aqui no site também, né, velho. Caraca, moleque. Que coisa boa, mano. Profitaço, mano. É, mano. Nem a faquinha tá vindo pra gente, rapaziada. Não tá vindo mais nada pra gente. Vamos vender isso aqui. Vamos abrir algumas em modo rápido aqui. É, rapaziada. Eu acho que só foi aquela mesmo, velho. É, aconteceu, mano. Deu calhar, de querer escolher essa caixa. Abrir essa caixa. É uma caixa nova aqui no site também, né? A gente tem que fazer a prova real. Quase via luva. Mano, pra mim foi uma caixinha excelente, velho. De primeiro eu já ganhei meu lucro. Eu já poderia ir pra outra caixa, tá? Eu poderia abrir outra caixinha, rapaziada. Eu poderia meter o pé, ficar, fazer um profit mais tranquilo. Só que como eu falei pra vocês, eu vou abrir 400 dólares dessa caixa sem migué, moleque. 400 dólares, rapaziada. Vambora. Ai, papai. É isso. Olha o que que vinha pra gente, irmão. É isso, pô. É isso. Coisa linda. Depois eu vou fazer uma loucura com todas essas skins aqui, tá? Eu vou fazer uma loucura nesse vídeo com todas essas skins aqui. Deu bom. Mano, ainda bem que deu bom, rapaziada. Porque eu abro essas caixinhas às vezes, mano. E não tava dando bom, não, velho. Mas, nossa, velho. Não sei se porque a caixa é nova também. É o que eu sempre dou a dica pra rapaziada. Quando uma caixa chega aqui no CSGO.net... Porque se bem que essa caixa é de alto risco, né? Particularmente eu não recomendo vocês abrirem essa caixa. A não ser se você quer me dar uma de maluco e arriscar seu dinheiro, tá ligado? Porque aqui é a grande chance de você perder, tá ligado? Eu tenho que ser realista. Mas, hoje, calhou... Mano, essa caixa acabou de chegar aqui no CSGO.net. Acabou de chegar. Hoje acabou de calhar que eu ganhar várias coisas boas. E é isso. A gente fazer aí mais de mil dólares. Com quatrocentos. Aqui, com quatrocentos dólares, dá pra fazer mais de mil, rapaziada. É um tempo tão tranquilo. Depende se você quer arriscar, né? Mano, aqui eu tô muito tranquilo agora abrindo essas caixas, rapaziada. Tô muito tranquilo mesmo. É, agora... Cara, agora pode ser, rapaziada. Cara, eu não vou falar nada. Aqui eu quero que venha, né? Não vou ficar falando... Ah, não vai vir, não vai vir, não vai vir. Eu quero que venha, pô. Eu tenho que pensar positivo. Vai vir coisa boa pra gente, tá ligado? Vai vir coisa na moral pra gente. A gente vai abrir mais cem caixas ainda. Vambora. Mais cem caixas é muita, 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 muita coisa. Mano, mas eu queria muito ganhar a skin mais cara. Nossa, seria absurdo. É só falar que ela vem, meu garoto. É só falar que ela vem, rapaziada. Coisa linda, mano. 775 dólares, filho. Nossa, velho. Hoje a gente fez loucura, hein? Essa eu vou guardar. Essa butterflyzinha eu vou deixar no meu inventário. Só que aquelas outras skins ali eu vou fazer loucura, padrinho. Eu tô torcendo pra vir mais faquinha e mais luvinha dessa aqui. Que hoje eu vou fazer uma loucurinha, mano. Vocês vão ver a loucurinha que eu vou fazer. Velho, veio. Veio a skin. Ganhamos a skin mais cara. Olha, deu profit, rapaziada. E, cara, se eu não me ensai pra vocês, ó. Hoje eu abri 400 dólares dela. A gente fez quase 2 mil. Pode ser que amanhã, rapaziada, eu cisme de abrir 1 mil dólares e não vir nada. Caixa arriscada é isso, mano. Tem dia que você abre 400 dólares e ganha o que eu ganhei. Ganha 2 mil dólares. E tem dia que eu vou abrir 1 mil dólares, 2 mil dólares, 5 mil dólares. Irmão, não vai vir nada. Caixa arriscada é assim. Não tem jeito, rapaziada. Mas trouxemos aí em primeira mão uma Blue Sposfor pra vocês também, meu garoto. Beleza, rapaziada. Mano, não tem muito o que falar dessa caixa não, né? Pra mim foi excelente. Se alguém for abrir essa caixa aí, se alguém for meter uma de maluco aí, querer abrir essa caixa, deixa aqui nos comentários, mano. Isso aqui foi absurdo? Foi, mano. Foi muito absurdo. E, cara, vamos dar uma olhada aqui. Quanto tamanho é o M4S Blue Sposfor? Porque eu tenho muito interesse em pegar uma Blue Sposfor pra mim, tá? Pô, mano, tá 831 a Blue Sposfor, hein? Tenho muita vontade de pegar uma Blue Sposfor. Vamos ver. Mano, acho que eu vou tirar uma Blue Sposfor dessa pra mim. O que vocês acham, rapaziada? 616 dólares? É, vamos ver. E vamos pra loucura, rapaziada. 74 centavos não dá mais pra fazer nada. Vamos tentar fazer 74 centavos virar 70 dólares. E a loucura que eu falei pra vocês. Vou meter o louco. Vou tentar jogar essas faquinhas pra mais ou menos 10x, mano. Ó, vou pegar essa primeira faca. 10x Butterfly Marble Fade, velho. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai ganhar ou se a gente vai perder, né? É, no geral a gente já ganhou, né? Então aqui não tem como mais a gente perder, tá ligado? No geral a gente já ganhou. Nossa, a caidropônica é linda. Ah, eu queria... Nossa, a caidropônica é absurda, velho. Tá, vamos tentar com a última faquinha. No... Esqueleto. Ah! É, rapaziada. É, eu fui dar um de maluco, né? Era pra mim ter ficado tranquilo com o meu Profit. Perdemos aí 200, 400, 700 e poucos dólares. Cara, eu tenho 2.000 dólares. A gente tinha 2.700 dólares, rapaziada. É, eu dei um de maluco, acabei perdendo a grana aí. É. Vou pegar essa shadowzinha que tá parada aqui numa inventária e vou tentar fazer um make-up recuperas, tá ligado? Papai, que isso, pô. Meu Deus do céu, me deu bom pra que eu vejo esse Probability Fair, mano. Que isso? Nossa, abs... Moleque, esqueleto é um feijinho, rapaziada. Insane.gg O melhor site de crashing e upgrade de skins e CSGO. Muitos e muitos métodos pra ganhar dinheiro no site. Deposite no Insane.gg com o código NINJA30 e ganhe 30% de bônus. E participe de sorteios mensais de mil reais em skins. Link na descrição. Mano, se eu for tirar essas blues fósforas, acho que eu retiro as duas, mano. As duas, irmão. Vale a pena, né, véi? 616 dólares, mano. Pô, tá maneiro demais. Vou pensar, rapaziada, em tirar. O que vocês acham, véi? Posso tirar esqueleto também, não sei, véi. Deixa aí nos comentários, rapaziada. Vocês acham maneiro. Vamos ver o que eu vou fazer. É isso, rapaziadinha. Mano, o videozinho vai ficando por aqui. Tamo junto. Valeu. Fui.